Olá, Jardim! Agora, no nosso segundo momento, nós vamos concluir essa página, página 41, que nós vamos colar os nossos adesivos nesse quadrado aqui, tá bom? Eu vou continuar apresentando para vocês o nosso slide e nós vamos colar, prestando atenção, tá bom? Aqui com a tia Marjorie, certo? Olhando aqui para a tia Marjorie, isso, o nosso segundo momento, vamos lá para concluir essa atividade, tá? Vou colocar para apresentar o nosso slide e a gente vai dar continuidade aquela atividade destacando, tá? Nós vamos destacar, agora nós estamos nessa parte, ó, certo? Nós estávamos nessa e agora, gente, nós vamos para essa, tá? Que é o quadradinho que está perguntando que personagem o biscoito de gengibre encontrou? Vamos descobrir? Que personagem o biscoito de gengibre encontrou? Vamos lá? Lembra que a gente falou? Ah, o primeiro foi quem? Foi a sen... Olá! Primeiro foi a senhora, vocês vão pegar a senhora, ó, vão destacar aqui a senhora, ó, vocês vão destacar a senhora e vai colar lá no nosso livro, certinho, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá com a tia Marjorie, vou compartilhar com vocês de novo o nosso slide. só um instantinho que está carregando, ó, aqui, ó, isso, olha lá, vai compartilhar com vocês agora. Enquanto isso, vocês vão colocando a primeira, ó, que é a avó, a senhora, vocês vão colocar aí, certinho? Isso aí, nosso slide. Você vai colocar a primeira senhora. E o segundo foi quem, Jardim? Segundo foi? Ah, segundo foi? Segundo foi o senhor. Ó lá, nós vamos colocar pra vocês, tá? Nós vamos colocar pra vocês agora o senhor. Ó, vocês estão conseguindo visualizar o slide, amores? Sim? Dá um joia pra tia Marjorie. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Certinho? Estão conseguindo visualizar? Sim ou não? Tá? Aí, agora, nós vamos pra o próximo, Jardim 2. Vocês estão me vendo bem, amores? Cadê vocês, senhor Rostinho? Isso, olha só. Agora, a tia Marjorie fechou novamente a guia, porque eu não tô conseguindo ver o slide pra vocês. Agora, eu vou abrir novamente. E aí, vocês me dão um joinha, tá bom? Para a gente poder continuar, tá? Eu vou fazer novamente, compartilhar com vocês, tá? Aí, vocês vão me dar um joinha se tiver compartilhando com vocês. Ó. Aí, tem a senhora, tá? A senhora e o senhor. Vocês já podem colar. A senhora e o senhor. Isso aí. Olha lá. Isso. Muito bem. Aí, Jardim, depois da senhora e do senhor, nós vamos colocar qual, ó? Qual é o terceiro? É o menino, né? É o menino. Isso, é o menino. Olha lá, o menino. Muito bem. Aí, vocês, além de colocar o adesivo, vocês também podem colocar os números, tá? A senhora foi o primeiro, o senhor o segundo, o menino. Vocês vão colocar um do lado do outro. E quem foi o quarto, Jardim? Foi o, a árvore, os homens que estavam debaixo da árvore. Isso. Vocês podem tirar e colocar no quadrinho, tá bom? E depois, professora, quem foi o próximo? O quinto. Foi o gato. O gato, Jardim 2. O gato foi o quinto, né? Isso. Aí, depois vem o cachorro. E por último, foi quem, Jardim 2? Ó. A vaca. Todos eles saíram correndo atrás do biscoito de gengibre, né? E nenhum deles conseguiram pegar. Não foi? Então, vocês já colaram todos os adesivos? Me dão um joinha aí. Quem já terminou de colocar o adesivo, também tem que colocar o número embaixo. Ó. Número 1. A senhora o número 1. O senhor o número 2. Você vai enumerar pra tia embaixo, tá? Quem já tiver terminado, já pode mostrar pra tia, que eu quero ver pra gente pra próxima página. Coloca os números, tá? E eu vou mostrar pra vocês o meu também, que eu tô terminando. Ó. Já coloquei quase todos. Tá? E aí, tia Marjorie, tá finalizando. Agora eu vou colocar a vaquinha. Lembrando que tem que colocar os números, tá? Isso aí. Isso aí, Enzo. Finalizou? Todo mundo finalizou? Isso mesmo. Olha aqui o meu, ó. Também mostro pra vocês o meu, que eu coloquei os meus adesivos, ó. Ó o adesivo. Muito bem, ó. Meus adesivos. Obrigada, Sofia. Ótimo. Obrigada, Enzo. Isso mesmo. Carol, já terminou? Suzel. Isso mesmo. Agora, nós vamos pra próxima página, Jardim. Que é a página 42. Olha lá. Vamos colocar o nome e a data. E eu vou explicar pra vocês. Porque depois eu vou explicar pra vocês o dever de casa, tá bom? E aí a gente, vou explicar o dever de casa aqui no livro. E a gente vai fazer a folhinha, tá? Conheça a ficha do biscoito de gengibre. Gente, essa aqui é a ficha falando tudo sobre o biscoito de gengibre. Aqui tá escrito assim, ó. Nascimento. Quando foi que o biscoito de gengibre nasceu? Ó. Quando ele foi posto no forno. Ele nasceu quando ele foi posto no forno. E o tamanho do biscoito de gengibre, Jardim? Ele nasceu com 30 centímetros do tamanho de uma régua, né? Ele nasceu grande. E as habilidades do nosso biscoito, Jardim? Ele corre muito, muito rápido, certo? Ele era muito rápido, ele corre muito. Preferência. Fazer com que as pessoas o persigam. Gente, ele corria tempo. Ele gostava que as pessoas corriam atrás dele. E curiosidade. Também é conhecido como o homem biscoito, certo? Essa ficha é só pra gente... É uma ficha de leitura pra vocês conhecerem um pouco do biscoito de gengibre, certo? E aí, agora eu vou falar pra vocês... A gente tá finalizando aqui, né? O slide, mas a gente tem outra atividade. Agora eu vou explicar pra vocês, sabe o quê? O nosso dever de casa, Jardim 2. Que é a página 43. Olha aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó. Mandando meu beijinho virtual. Mas ainda não terminamos, tá? Agora, a tia Marjo, ele vai colocar aqui pra vocês, tá? Aqui, a tia Marjo. Aqui é a nossa tarefa de casa. Lembra que a gente tava falando do biscoito? A gente falou da receita. A gente falou como ele nasceu, o tamanho dele. Agora a gente vai falar nessa página. E essa página é falando sobre você, certinho? Aqui tá assim. Agora preencha uma ficha sobre você. Nascimento, o tamanho que você nasceu, as habilidades, a preferência, a curiosidade. Você vai chamar a mamãe ou o papai e pedir pra eles te ajudarem a preencher, tá bom? Falando um pouco sobre você, certo? Essa é a primeira página do dever de casa, tá bom? Esse aí é o dever de casa. Que a tia Marjo, ele deixou pra vocês. Que é a página 43 e também Jardim 2. Essa 43, que a gente tava pertinho. E a 38, tá bom? A 38 também é de dever de casa. E vocês vão finalizar pra tia Marjo, que é essa aqui, ó. Aqui. Que tal brincar de chefe de cozinha? Vocês vão fazer de faz de conta. Lembra que a gente fez de faz de conta que era um chefe pra fazer pizza? Vocês vão aqui, ó. Colocar os dados certinho. A data onde vocês brincaram, onde faz de conta, onde vocês foram chefe da cozinha. Vocês vão colocar tudo aqui pra tia Marjo. Então, tarefa de casa. Página 38 do livro positivo, unidade letrar. Página 38 e 43. Certo? Todo mundo entendeu? Agora nós vamos tá pra quê? Nós vamos pra folha. Uma folha muito fácil pra finalizar a nossa aula, tá? Que é essa folhinha aqui. Todo mundo pegando a folha, tá? Pega essa folha. Todo mundo botando o nome e data, o nome da professora. Lembrando que hoje é 28, tá bom? Hoje é 28 do 7 de 2020. Você vai botar a data, seu nome, o nome completo. Porque vocês têm o crachá. Eu tenho certeza que tem gente que já tá esperto com esse crachá aí, ó. E o que nós vamos fazer com essa atividade, professora? Nós vamos trabalhar um pouquinho a interpretação de texto, né, Jardim? A gente vai observar. Eu vou ler pra vocês. A gente vai observar esse desenho. Ó, a casa da menina. Observe a ilustração e pinte a resposta correta. Não se esqueça de pintar a figura com capricho. Todo mundo aqui, ó, observando aí com a tia Marjorie. Todo mundo tá com a sua folha? Levanta aí pra tia Marjorie e Fê. Sofia, Enzo. Muito bem, Alice, Carol. Sofia, cadê a sua folha, princesa? Suzel, tá com a folhinha, Suzel? Tá sem atividade? Cadê a sua, Sofia? Ela, essa atividade tá dentro da sacolinha que a tia Marjorie enviou pra vocês, tá bom? Dentro da sacolinha tá a nossa atividade, cheirou copiado. Então, vamos lá, ó. Vocês vão observar pra tia Marjorie, essa casinha lá, ó. A casa da menina. Todo mundo observando. Isso mesmo, Suzel, essa mesmo. Isso. Agora, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão observando aí o desenho, tá bom? A casa, nós vamos levantar a plaquinha do sim e do não. Lembra que a gente fez ontem? Certo? Vamos observar o desenho e aí a gente vai levantar as plaquinhas do não, você vai colocar não. Ou o sim, certo? Então, vamos lá. E a gente vai pintar. Você pega o lápis de cor pra gente pintar certinho. Tá escrito assim. A casa tem três andares, jardim? Deixa eu perguntar aqui para o Enzo. Enzo, tem quantos andares essa casa? Dois. Hã? Dois. Dois andares, né? Então, tem três andares, ó? Não. Vamos pintar o não? Todo mundo pintando o não. Porque aí tem, ó, são... Vamos lá? Teve uma criança que falou aqui para mim que é três andares. Vocês acham que é três ou que é dois? Olhando todo mundo antes de pintar. Hein? É três ou é dois? Quem acha que é dois levanta a mão. Quem acha que é três? Ah, teve muita gente que disse que achou que foi três, Enzo. Sabe por quê? Porque contou a de baixo, ó. Um, dois, três. Certo? Então, se é três, eu vou... A casa tem três andares, mas na realidade é dois andares. Por quê? O de baixo não conta, né? É o térreo, né? Então, é não. Ó. Não mesmo. Todo mundo pintando o não. Agora, a segunda pergunta para a gente finalizar a aula. Há seis janelas na casa? Vamos contar quantas janelas há na casa. Alice, abre para a tia. Quantas janelas estão na casa? Conta aí. Quantas janelas? Duas. Quantas janelas? Vai contar todas as janelas. Um, duas, três, quatro, cinco. Aí, a pergunta é assim, Alice. Há seis janelas na casa? Não, né? Por quê? Na janela, na casa tem cinco janelas, né? Então, vou botar não. Todo mundo pintando não. Lá no número dois, pintando não. Aqui. É, senta direito ali, se tem a postura. Muito bem, né? Agora, eu já vou para a próxima pergunta. Tá bom? Aí, tá perguntando assim, quem vai abrir para mim agora vai ser a Suzel. Suzel, o menino está olhando na janela, sim ou não? Sim. Ah, então agora a gente vai pintar o sim. Número três, jardiné? Sim. Número três, sim. Todo mundo pintando três, sim. Agora, quem vai abrir para mim é Carol. Carol, há uma árvore ao lado da casa? Carol, há uma árvore ao lado da casa? Sim. Sim. Carol, ela está do lado ou ela está atrás? Então, é não, né? Ela não está do lado, ela está atrás. Vamos pintar o quatro, não. Quatro, não. E o último, jardim? Agora, quem ainda não falou? A Sofia Alice falou, Enzo. Deixa eu ver quem não falou. Carol já falou. A Sofia falou, agorinha. A Alice falou. Então, abre para ti, então, Sofia. O último. Quatro frutas aparecem na árvore, sim ou não? Quantas frutas aparecem na árvore, ô Sofia? Quantas frutas? O quê? Quantas frutas estão na árvore, aparecem na árvore? Eu vou contar, tia. Contra. Um, dois, três, quatro. Aparecem quatro. Então, está certo, né? Quatro frutas aparecem na árvore. Sim. O último é? Sim. O último é dois. Todo mundo pintando aí o sim. O cinco, sim. Vou pintar o cinco agora. Certinho, Jardim 2. Então, a nossa aula agora chegou ao fim, tá bom? Vocês já finalizaram a atividade, vocês podem colorir bem bonito, tá bom? Que agora a gente vai se despedir e na quinta-feira a gente está de volta. Amanhã tem aula, mas amanhã é aula de curso, tá bom? E na quinta-feira a gente se encontra novamente, tá bom, Jardim 2? Então, fica com Deus. Um grande beijo e até a próxima, Jardim.